Fala moçada e aí tudo jóia? Beleza amigo? E aí meu amigo? Tô aqui gente fazendo um galpãozinho aqui pra botar uma mesa de sinuca Dá uma mostrada aí quando dá uma... Vai dar pouca mentira aqui Fazendo aqui um galpãozinho aqui o meu pedreiro, o meu segurança E aí chegou aqui uma zoinha atrás da mesa de sinuca já Zóinho parece que vai trazer uma barraca de acampamento e botar aqui debaixo, porque ele só fala essa mesa de sinuca porque sou bom de sinuca viu Wesley? É né? O cara saiu eu fecho, é mesmo mato da primeira derradeira Nunca o cara saiu do meu sinuca pra eu não matar a bola da primeira derradeira Então ontem eu ganhei Ontem eu fiz uma apostinha ali num bar ali de olero Eu ganhei trezentos sessenta e vinte real É tá estupou Trezentos sessenta e vinte tá trezentos e oitenta né? É a peste Eu vou deixar você jogar com minhas bolas aqui Deixa eu chegar a mesa Quem vai jogar com as suas bolas pode ser seu irmão Bota um irmão seu pra jogar com as suas bolas Ei Vem cá rapaz Ele tá conversando Vem cá coxa de culeiro Você senta aqui pô Uma lentinha da desgraça Não é uma bola de sinuca pô Não é A pega pô A pega dessa semana foi boa demais que eu não tava Foi Foi É A galera tá pedindo a passada do gado lá poxa Vamo essa semana que vem E o povo tá na espera viu Zói Tá né Tá na espera da gente Diz que quer ver mas tu batendo esteira Correndo voe Correu batendo esteira e tu fazendo puxada Eu tô pronto Eu tô pronto Eu tô pronto E aí a pega lá rapaz Só faltou todos os caras os vaqueiros Todo mundo lá falando Perguntando por tu Falando de tu lá Tomou duas pituda boa Foi né Foi Foi Lago Foi com certeza E a pega foi animada Aquela pega foi animada viu Zói Aquela foi boa Aquela só faltou ir comer Aquela foi boa Aquela foi boa Aquela foi de ordem viu E aí os vídeos tá aí no Youtube galera E a gente deixa de agradecer a todos que estão assistindo Compartilhando Comentando né E dizer a vocês que a qualquer momento Na hora que a gente for chamado novamente pra outra pega aí A gente tá fazendo a cobertura aí Dessa vez vamos ver se dá pro cantor aí mais não Ah mas vai dar pô Tá certo né E a derruba ligada O cantor tava resolvendo as coisas dele Tava fazendo as correrias dele O regi foi meio agosto viu Cheguei a custo Cada um que estourou 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 o pneu? Não Vou lá pra entrar aí Cheguei a... Ô Igor Qual é? Mais não Chegando o Rambal Olha de casa Igor Cheguei Cheguei Tem como Tu no dia que a gente for Comer os bois lá Vê se tu arruma lá uma meia dúzia de boi com quarenta arroba não? Até aí a arroba Só que o Geraldo Vangelo Esse é aquele boi urbo Arruma aí O boi de quarenta arroba e manda 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 a arroba Tá enjoado Tá enjoado Tá enjoado Tá enjoado Tá bom mas ei lá Tem pra estar correndo bezerro verba Boi de quarenta arroba Ou eu tenho um quarenta arroba Nem lá eu vou Não vai lá Não vai lá Não vai dar as providências Eu tenho certeza Arruma pode falar Agora não vai passar vergonha não viu Pelo menos de você correr na arroba Viu? Não vai passar vergonha não viu Quem? Você Eu? Fica falando aí Eu que zoio em um abonador? Sim Eu zoio em um abonador? Tá bom Conversa rapaz Você lembra que você está na frente das câmeras né O povo está vendo isso E você tem que provar E você tem que provar Não eu estou querendo dizer que você tem que honrar Você está falando Porque eu mesmo vou bater uma esteira aí Mas eu tenho até medo ó Não vou mentir Porque eu não sou ainda vaqueiro Mas eu vou engajar na profissão É assim Se eu correr na esteira aí E eu ver que tá animoso Eu vou tentar uma puxada Como é que eu fico? Uma puxeta Como é que eu fico muito agarrado no carro? Oxe oxe Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo demais Eu só falo aquilo que eu faço rapaz Um boi de 40 arroba Um boi de 40 arroba De 40 arroba De 40 arroba Tu não é surdo não é? Não eu estou perguntando De 40 arroba Tem que destapar teu ouvido correto os cavalheiros Vai pra porra Vai Tanto um trem Nós estamos conversando demais É uma modinha para assistir Ninguém Pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Mas por que Um caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Show Brasil É isso aí gente A gente está aqui só A gente não tem nada programado para fazer vídeo hoje Mas eu estava aqui terminando um negócio Que chegou o pessoal aqui no sítio E a gente Vamos conversar um pouco com o povo né Zói? Para poder com o... É Fica ligado Fica ligado na coisa Como é que está os procedimentos Amanhã vai ver o vídeo aí né? Escolheu a... Amanhã... Amanhã a gente vai fazer uma moda Vai tocar um violãozinho Lá na... Na área do Igor lá Vamos amarrar uns cavalos lá E vamos ficar lá de parte deles lá Para tocar uma moda boa para o povo É a base Mas nós vamos programar umas... Três musicazinhas das antigas para vocês Vamos sim Para nós fazê-la com voz e violão E beber um café aqui Com certeza Vamos, vamos Sábado eu corri uma maquerrada em Bonfim, Wesley Sábado? Sábado Botou o boi na faixa? Não errei o boi não Foi mesmo Mas tinha de quantas roupas lá? Lá era de vinte e cinco De trinta Era de mil de véio Pois é Vinte e cinco arroba e trinta Arroba era Ah, pequeno mesmo Deu nem prazer Só pedindo de quarenta Eu venho o cavalo Mas deve ter sido lá no Parque Café Torre Ganhei Ganhei três motos E sete mil reais Parece só É o bicho Traz uma praia que eu estou no curo Aprendeu jogar boi no chão Não, ficou lá mesmo Oxi Como é que tu ganhou Eu ganhei dinheiro Eu ganhei dinheiro O valor da moto Negociei Os caras devem ter enrolado ele todinho Um monte de quatro minutos que ele pegou três Ah Eu vendi Eu vendi as As três motos Por Por seis mil setecentos e setenta e sete reais Deve ter ele Achei ele lá Anel Esse povo lá Deve ser Ganhei Não errei um boi Mas era pra achar um povo lá Não Chocou esterando Era eu e Zé Carlos Meu parceiro Ah, era o Zé Carlos Zé Carlos Zé Carlos de maneira prática Eu botando os boi e eles esterando Porra gostou da estuada de vocês lá no vídeo Lá nos amores lá É Pô de verdade Nós só faz boas Vamos ter os outros Os homens é diferente Nós só faz boas Pois tá bom meu povo Ó A gente vai se encontrando aí Desde já Como é que é pra fazer com esse vídeo aí Veteu o dedo como que tá com a peste Manda o povo se inscrever também É Se inscrever viu Se inscreve aí rapaziada Deixa o like viu Vamos esparramar isso aí Boa de verdade Show, caminhando pra trinta mil inscritos Agora no canal Chegando agora vinte e cinco E a gente quer Fechar esse mês com trinta mil Se o senhor nos permitir Valeu, valeu Vamo Roberto Tchau Tamo junto Tchau